Qual é a melhor plataforma para afiliados iniciantes? Aqui eu vou responder essa dúvida super frequente entre afiliados iniciantes. Qual plataforma começo? Qual é melhor? Existe uma que seja ali mais fácil para afiliados iniciantes? Vou te mostrar aqui várias dessas plataformas, então fica aqui comigo até o final do vídeo para não perder nada. Se você for novo aqui, já se inscreve no canal, deixa seu like, ativa o sininho. Aqui eu estou sempre passando muito conteúdo legal de valor para te ajudar na sua jornada como afiliado, então vale a pena se inscrever aqui. Sem falar que isso também ajuda muito no meu trabalho para que esse vídeo chegue a mais pessoas. Dado o recado, bora para a tela do meu computador. Bom pessoal, estou aqui na tela do meu computador, então primeiro eu vou te dizer aqui quais são as plataformas, as plataformas mais conhecidas aí que os afiliados normalmente usam para divulgar os produtos. Então a gente tem plataformas que tem somente produtos digitais, que são produtos que podem ser treinamentos, podem ser cursos, podem ser e-books também. E as plataformas aí de produtos digitais que a gente tem é a Hotmart e Qwifi. Essas duas plataformas só tem produtos digitais mesmo. Inclusive a Hotmart tem produtos gringos também, tem produtos aqui do Brasil, mas também tem de fora. Já a Qwifi, pelo que eu sei, só tem realmente produtos daqui do Brasil mesmo. Agora outras plataformas aí, Monetize, Bripe, PerfectPay, Dopus, Eduz, todas essas plataformas que eu estou passando aqui são plataformas brasileiras. E nessas aqui que eu estou te mostrando você vai encontrar um campo ali só para produtos físicos, outro campo para produtos digitais. Aí você deve estar se perguntando, ok, mas qual é a melhor, Lari? É melhor começar com produtos digitais, começar com produtos físicos? E eu te digo que isso não é algo importante, tá? Para você se prender no começo. Isso não é um parâmetro de escolha. Você pode encontrar um produto físico que venda muito, você pode encontrar um produto digital que venda muito. Então isso não é algo que a gente leva em consideração, ele ser físico ou digital. O que a gente vai levar em consideração de fato é se o produto é bom, se realmente ele é bem divulgado, se as pessoas conhecem. A gente leva em consideração a qualidade do produto, então a gente leva outras coisas em consideração do que isso se ele for físico ou digital. Mesma regra vale para as plataformas, tá? A plataforma em si que você vai escolher não importa, tá? O que importa é o produto que você vai escolher, é a estratégia que você vai usar para anunciar esse produto, tá? Nunca é sobre a plataforma. Claro que se você focar numa só ali no começo, você vai começar a ter mais resultados nessa plataforma. Mas isso não quer dizer que é uma plataforma melhor que a outra, entende? Todas essas plataformas que eu te passei aqui são plataformas boas, que tem bons produtos, é só saber realmente procurá-la dentro, tá? E se você tem dificuldades em procurar produtos, tá? Em achar ali bons produtos que vendam, eu estou deixando aqui embaixo no link da minha descrição o treinamento que eu fiz, que me ajudou a sair da CLT para viver somente das vendas pelo Google Ads. Então caso você queira, eu estou deixando aqui no link da descrição. Bom, então vamos continuar aqui, né? O que eu te falei, o que vai contar de verdade é a estratégia que você vai encaixar o produto, tá? Então a estratégia que eu recomendo aqui, tá? Google Ads, fundo de funil, baixa concorrência, para iniciantes, tá? Essa estratégia eu tenho um passo a passo aqui no meu canal, tá? Que você pode seguir esse passo a passo, para que você consiga subir a sua primeira campanha e vender no Google Ads. Então eu estou deixando aqui no card, caso você queira assistir esse vídeo, tá? Mas é essa estratégia que eu indico para iniciantes. Então encontrar um produto que se encaixe bem nessa estratégia, que tem ali os parâmetros que a gente usa para essa estratégia, é uma ótima maneira de você vender produtos de qualquer uma dessas plataformas, tá? Outra estratégia também é de vídeo review. É uma estratégia boa, tá? É uma estratégia que eu considero muito boa, principalmente se você não tem caixa para investir. Você pode começar por essa estratégia, até você ter um caixa maior, ou até pode ficar nessa estratégia mesmo, que é uma estratégia de tráfego orgânico. Nessa estratégia você não precisa investir nada, ou quase nada para você conseguir vender, tá? Você vende ali, até mesmo sem investir um centavo. Você só vai precisar fazer vídeos, né? Falando sobre produtos. Isso você pode fazer sem aparecer mesmo. Você pode fazer só com imagens, vídeos, a voz. Você também não precisa usar a sua. Então cabe a você escolher qual é a estratégia que você achar melhor, tá? E como você pode escolher isso? Uma coisa é, você vai precisar testar. Ver se você se familiariza com a estratégia de vídeo review, ou ver se você prefere Google Ads. Claro que também é uma questão financeira. No Google, a gente precisa investir ali até 100 reais para você testar um produto de fato, para ver se nesse tempo ele vai vender, né? Então é uma estratégia de tráfego pago. Nessa outra você não precisa investir, né? Mas você leva mais tempo também para você fazer vendas, né? Então aí você tem que pesar o que fica melhor para você. Qual estratégia que funciona melhor no seu caso? E outra coisa que eu te digo é você focar apenas em uma estratégia até dar certo, tá? Eu digo isso porque é ruim quando você pula de galho em galho, quando você tenta uma, tenta outra, tenta outra, e você não tem frequência em nenhuma, tá? Então você precisa ter frequência em uma estratégia até que essa estratégia dê certo. Isso foi o que eu tive que passar para realmente ter mais frequência com as minhas vendas. Então é uma coisa que você pode fazer aí e aplicar, tá? Para você conseguir também. Outra coisa é você garimpar bastante e focar num lugar só, ou seja, numa plataforma só. Isso também é uma boa tática, tá? Para você não ir caçando vários produtos em várias plataformas. Fica somente em uma, você começa a perceber quais produtos ali podem ser novos, tá? Por exemplo, aqui na Hotmart, quando a gente vem aqui nos mais quentes, ó, Por exemplo, você está sempre garimpando, tá? Você está sempre procurando aqui produtos, produtos bons, e aí de repente você vê um produto aqui que você não viu antes, tá? Um produto novo, tá? Um produto novo que está vendendo muito. É a sua chance, tá? É a sua chance de explodir, né, de vendas. Porque um produto assim, recém-lançado, provavelmente ele não tem muitos concorrentes. Então, é uma grande oportunidade de você conseguir já ter muitas vendas aí logo de começo. Então, fica de olho nos produtos, tá? Tem vários produtos aqui nas plataformas, tá? Isso eu digo em todas as plataformas. Não só aqui na Hotmart. Você consegue encontrar também produtos ocultos, tá? Produtos ocultos são aqueles que não estão mais presentes aqui por algum motivo. Ele não está mais no mercado de afiliação, porque o produtor está com produto ativo, mas ele tirou para a afiliação por algum motivo. E quando isso acontece, é muito bom para a gente, porque a gente pode entrar em contato com esse produtor, e aí entrando em contato a gente consegue pedir a afiliação. Numa dessas, se ele não tiver ali nenhum afiliado, numa dessas você consegue nadar sozinho, né? Você consegue anunciar o produto sozinho aí. Então, é uma boa também quais produtos estão saindo, quais produtos estão chegando, né? Uma hora aí você vai ver produtos novos. Por isso que é bom focar em apenas uma plataforma no começo. E uma dica extra aqui para você é, quanto menos concorrência no produto ou na plataforma, maiores suas chances serão de vender mais rapidamente. Isso vale para Google e isso vale para o vídeo review também. Existem várias plataformas aí que são menos concorridas, tá? Essas plataformas aqui de cima, por exemplo, Perfect Pay, Dopus, elas são menos conhecidas, vamos dizer assim. A Hotmart já é bastante conhecida, Monetize, Bripe, essas são super mandeadas, todo mundo já conhece. Mas tem essas outras aí que têm uma concorrência menor. Então, quanto menos concorrência você tiver, melhor vai ser, tanto para o produto quanto para a plataforma também. É uma forma boa de você fugir da concorrência e se destacar logo de começo. E lembre-se que aonde você focar é aonde você mais vai ter resultados. Então é isso, gente. São esses os recados que eu queria te dar aqui. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Caso você tenha alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários do meu vídeo ou pode me chamar lá no meu Instagram, arroba larifrancamkt. Lá eu estou sempre ajudando o pessoal e posso te ajudar com a sua dúvida também. Então é isso, gente. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.